Galera, beleza? Pois é pessoal, hoje a pescaria vai ser de praia, olha só o mozão Eu tô aqui na praia de Piramu, em algum incêndio, tá? Vim aqui em busca de alguns exemplares que eu vou apresentar pra vocês Quem não for inscrito aí no canal, se inscreve, tá? Dá aquele like pra fortalecer e aperta o sininho aí pra receber as notificações, tá bom? Então me desejem sorte e vamos à pesca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pois é galera, essa premia é isso, camarão e trinta de galinha Vamos lá! Pessoal, eu tô utilizando o elastique da cor vermelha Esse elastique, eu comprei o cantinho da pesca Gosto, quero mandar um abraço pra ele E é o seguinte, que se ele chegou, ele tem uma função de facilitar a vida do peixe até a isca E é como se ele tivesse alguma química que proporcionasse ao peixe a uma atração maior Então, desperta a curiosidade do peixe, algum tipo de cheiro, alguma coisa dessa forma Vou armar aqui, vou armar aqui a chupada de garra, a correnteza tá muito forte Pessoal, o intuito desse lance agora vai ser que são três anzões, cada um no marão Vou lançar, vocês vão perceber que em questão de segundos vai bater peixe E nós vamos ver quantos peixes nós vamos tirar sem mexer na isca após a vinda do peixe da água, ok? Então, acompanha aí, vai ser sem cortes Vamos lá Primeiro maior Aqui é uma profundidade muito grande, pessoal Abriu um canal onde as embarcações passam Entrada e saída Pessoal, já tá triscando já Só pra se ter uma noção É um peixe muito pequeno, muito pequeno, já tá pisgado Queria Estão tentando os curiosos Os lugares maiores Mas Não passa aí Então, quando a brincadeira tá gostosa, vamos aproveitar Então, pessoal, vejam lá na água, já tá vindo mais um Galera Existe uma forma pra você, pra poder não se machucar Muitos pescadores, cada um tem o seu, a sua forma Que eu mostro pra vocês da minha forma Pra não poder sofrerem um tipo de acidente com o mar E a gente sabe que é assim A energia é grande A própria tarefa, a experiência é grande Vamos lá Não pague esse Não é tão grande Não é tão grande A gente precisa Pegar alguns peixinhos pra poder fazer o ferro deles Cidado Galera, isso aqui eu faço Aqui na casa do camarão Só o filé Só o filézinho, tá? Só o filézinho, tá? Estão lá Tem uma porta, essa porta Aí fica Bem acentuível Vamos lá Por que é que é isso? Eu vou passar o plano fora E não vou passar o plano fora Vou passar o plano fora De nada 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 O curto deixei com a casa A pessoa mora ao mesmo atalho Na onda levou a beijo E aqui vamos Eu coloco aqui no meio E eu venho fazendo esse seio Esse pedaço aqui O sol A gente relaxou Esse é o melhor Coloquei dentro do meu azul Apenas coloquei o azul dentro dela Apenas coloquei ao lado, venha em topo Vejo aqui O azul gostou E na parte de fora Aqui é o bom do azul Perceba como ficou E agora vamos lá E aí E aí E aí E aí O que é isso? E vamos que tem mais tempo. Brasil. Não é mais tempo, papai. Mais tempo, papai. Mais tempo, galera. Não é mais tempo, papai. Mais um pequeno, mas como eu disse a vocês, tudo que vier, é um teste. Mais tempo, papai. Mais tempo, papai. Mais tempo, papai. Não sabe muita força, mas adentro eu não consigo enfrentar muito fora A gente tem que entrar em um sol, bateu na água e desculpa Olá pessoal, como é pessoal? Hoje o bar está para peixe Estão saindo muito baixo Outra espécie de novos que não está saindo no momento Mas a gente vai insistindo aí Bem provável que já tenha alguma coisa aqui É eterno pessoal, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.